Muito bem-vindos, companheiros e companheiras, a mais um podcast. Estamos aqui hoje com o time completo, pelo jeito. Hoje estou com Igor Manauara, que é o meu lado completamente abalado. A batida! Mas cá está, né? Barbinha mandando 10 conto. Obrigado, Barbinha. Tamo junto. Quero mandar um salve no meu grande companheiro, Diego Delari. E no meu camarada, meu camarade. Meu camarade, meu camarade, Alba Spider. Muito obrigado a todos. Estou de volta depois de uma... Eu faltei, né? Depois de uma ausência. Uma ausência, uma série de faltas. Não vim duas vezes, aí não vem nunca. O negócio de generalização de mãe. Arruma aí. Ô, irmão, eu só estou arrumando ali. Então, arruma aí. Pô, você está fazendo esse podcast há dois meses, você não sabe nem colocar na posição, meu velho. É isso, camarade? Se diram ali agora, eu vou saber. Caraca, os caras estão longos. Hoje eu estou sentindo que o espírito está melhor do que ontem. Não é mesmo? Por que ontem? Como é que estava ontem? Ontem eu senti... Estava desânimo? Nossa, o índio estava numa penumbra, irmão. Mas hoje eu acho que ele está um pouquinho... Está um pouquinho melhor ou não? Eu bem. Descansou essa noite? Como é que você está, Igor? Você sabe da minha vida normal? Descansei. Dormi... Quantas horas são suficientes para você dormir bem? Seis a oito horas. Oito horas? Tá bom, vai. Dormi metade. Tá bom. É, hoje a turma reclama de tudo, né? É lógico. A turma está aqui reclamando. Cadê o Reginaldo? Não, o Reginaldo não está hoje. Estamos com o Boris, parceiro. Aplausos para o Boris. Mestre. Luquinha lá atrás. Gabi. Gabi está lá também? Gabi do. Está com o time completo. Tudo bem. O Reginaldo não está? Não está. Mas o Boris é o mestre. São os caras que mais trabalham aqui. Top. O Léo também. O nosso DT porque a gente nunca fala dele. Boa. Boa. Um abraço, Léo. Salve para o Léo. Então, vamos tentar hoje não falar um em cima do outro, que é uma coisa que eu venho buscando aqui nesse... Então, eu assisti um pouco de fora ontem e eu percebi que o Delari está um tanto quanto efusivo. Ah, não falo mais nada também. Não é assim também. Eu não falo. Eu não falo mais nada. Parece que é criança. O Alba, sabe o que acontece, Alba? A gente estava fazendo podcast ontem, né? Sim. E o Delari, ele vai se empolgando. Ele sai do assunto que a gente conversa. Ah, e o que você acha de Cuba? Ele vai embora, mete uma prisão perpétua. O Delari, ele sai da pauta. E ele ficou bravo porque o meu cortei ele em determinado momento. Ele ficou bravo depois. Delari, eu quero pedir perdão pelo corte que eu dei você ontem. É perdoado. Não só isso, mas o Delari, ele é um cara de respostas muito prontas e rápidas. Sim. Então aí acaba deixando buracos no meio do programa que a gente sabe que é difícil, né? Especialmente pra quem tá ouvindo, tem que ouvir no mais um e meio, mais dois, acelerado. Não, não é acelerado. Tinha que ser no diminuído. Não tem como diminuir o tempo porque eu falo muito rápido, é diferente. Não, então, mas... A dicção é maravilhosa. Mas é aquela resposta bate pronto. Tipo, você e a Pietra ontem. Ah, bate pronto, bate pronto, bate pronto. É, eu converso, né? A Pri até dá as minhas. Ela responde todos os comentários também. Tá falando, se você quer a resposta dela, vai lá no vídeo do nosso de ontem. Mas é ruim responder todos os comentários. Não, é legal pra caramba. É ruim responder todos os comentários. Ih, ó quem chegou. Chegou pra levantar audiência aqui, ó. Agora eu gelei. Eu tenho informações. Eu tenho informações. Eu tenho informações. Temos muitas informações. Como é que tá aí? Tá começando agora. Tá indo, tá indo, daquele jeito. Como diria o André Marinho, a gente tá galgando. Galgando os degraus. Que deu o Marinho. Tá bravo, né? Galgando os degraus. Galgando os degraus, tá ligado na realidade. Marinho tá bravo. Marinho tá bravo. Tá triste que o Calcinha pegou corona. Calcinha pegou corona. Tá triste. Pegou depois de muita... É impressionante, é um caso impressionante. O Zé Gotinha do... Ele mandou... O Dória. Ele mandou... Meu Deus, o Emílio acertou de novo. Vou embora. Você vai embora? Sim, senhor. Tá bom. Um beijo grande pra você. Vamos mandar um recadinho aí pro pessoal? Claro. Dedinho do Gui Santana lá, né? É. Só o dedinho. Essa é a imitação do Gui é maravilhosa. Só o dedinho. Eu lembrei da imitação. Música 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 Música